Galera, apresento pra vocês o pastor Leonardo. Pai do Senhor, ô glória. Siga um homem aí, porque eu vou falar, viu? É um são, e não é pouca não, viu? Me treme todinha das... Você nem sei a ponta da cabeça, você quer dar a cabeça e as pontas dos pés aí. O homem tem umas revelações fortes, eu vou falar. Pra falar de Deus, o lado negativo, tem um monte aí, ó. Agora, pra fazer o bem sem olhar, é difícil. A obra é difícil. E quando Deus levanta as pessoas que sabem ganhar as outras pra ele, ele tá no comando, não adianta não, tá bom? Você e você, esquece. Pai do Senhor já colocou a mão. Quer? Tá estourado, é PTM? Vou banho de praia, você pega o seu voo, eu pego o meu voo, mas vamos ver seu dia. Tá bom. Carlinhos, tô indo pro meu quarto, mas ele já está guardadinho, tá bom? É esse aqui mesmo, meu quarto é? É esse, pega aquele quarto, vai ter um dia. Poxa, é um flat. Como é, Lucas? Toma que esquece, que agora eu só vou dormir de madrugada. Madrugada não, amanheceu o dia. O dia amanheceu, olha a fajuta. Não, eu falei na minha rede, meus seguidores, era verdade, eu ia dormir, mas eles me chamaram e eu não resisti. Fala se o papo não tá bom. Fala se o papo não tá bom. Gente, a gente já conversou de tudo aqui, a gente já entregou as revelações. Já fizeram entrevista, né? Já teve entrevista aqui. Já me entrevistaram, encontrei tudo sobre, não posso falar aqui. Senão vai ter gente que vai querer experimentar. Lucas vai embora, porque ele disse que tudo tem o quê? Só queria dizer pra você e pros seus milhares de seguidores que tudo tem início, meio e fim. Agora eu acertou, tava abandonada. E tudo que tem fim é porque tem um recomeço. Minha filha, se tu fosse carrego, era chegando assim. Oi, Delone, beijo, tô indo. Tchau, eu também sou assim. Eu já começo a olhar pra minhas irmãs, bora, bora pegar o jeito. A gente se viu, 7 horas da noite, 6 horas da manhã, tô indo embora. Vou quebrar minhas irmãs, bora. Olha que lindo esse lugar. Eu já vim aqui em João Pessoa, mas acabada. Eu não tinha ainda conhecido as praias. Olhava, azulzinha, azulzinha. Todo mundo no famoso caldinho. Quando eu venho pro Nordeste, gente, eu só me alimento de caldinho. Jesus tá fazendo a obra, ó a Coca-Cola. É, a obra tá começando a ser feita, Brasil. Ai, meu Deus do céu. Amém, glória. Ô, doutor Paulo Antanioli, lindo, maravilhoso, meu dentista. Olha o que aguarda, mãe. Caranguejinho, será que eu chego sem lente aí amanhã? Você não pode, cara. Você vai chegar hoje. A pessoa vem pro culto, aí vai pra praia, molha os cabelos. E a pastora fazendo escova. Ô, meu Jesus. Deu lá em você dar trabalho, viu? Que educada. Mas que eu já tô vendo. Os inimigos se trouxando tudinho. Que ele tira do seu, pra pôr no seu mesmo. Então não tem como sair. Eu não sei, tô tudinho. É, mas aí tu tem que tá sempre usando os emendinhos. Mas é maradinho, moleculado. Não dura bastante tempo. Nem, 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 nem. Não, na hora que tem uma manhã, nem, 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 nem. Não, na hora que tem uma manhã, não, nem, 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 nem. Não, mestre dos magos. Projetinho de implante capilar. Chama a mãe. Cuida, cuida, cuida. Cuida, vamos ajudar o pastor que ele tem medo de criança inteira na igreja. Pelo amor de Deus. Criança chega perto de você. Quando chega perto de uma... Quando a criança chega perto de mim, eu já fico desconfiado. Em nome de Jesus, mãe. Fica aí quietinho no seu canto. Eu vou sair devagarinho, porque senão o diabo não vai me envergonhar, não. Vai ficar bem... Amém. Chama no projetinho. Chama, chama. Segue aí. Que vocês vão... Meu, é só bem. Pessoal que está perguntando se eu vou fazer a transmissão ao vivo do culto, a resposta é sim. Acompanha aqui no meu Instagram, tá? Entre 19 e 30, às 20 horas, a gente começa. A igreja já está cheia, então você verá por aqui um pouquinho da palavra de Deus, tá? Com todo respeito. Agora, quando eu vi você lá na... Você estava com o decotão, assim, com a sua budona, os peitos assim pra cima. Meu pai do céu. Pô, vai orar e vai pecar olhando pra Deus. Pô, meu Deus. Ó, eu já querendo trazer coisa errada. Gente, mas é a modernidade. Você não veio, mas, ó... Preta, ela está me olhando aqui, essa gostosa, viu? Eu estou reparando, viu? Aqui só tem mulher ungida. Fique em paz. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Que o pessoal, quando se vê pessoalmente, vai achar a mesma coisa. Tu é mais bonita, é mais gostosa pessoalmente. Tchau, tchau.